A CIDADE NOVA 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 E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu casaco. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu casaco. Lembrei de tudo entre nós o amor vivido, um fio de cabelo cumprido, já esteve pulado em nosso suor. A CIDADE NOVA